Manucleto aqui, trazendo mais um vídeo aqui para o canal, se você ainda não faz parte do canal peço se inscreva aí, deixa o like, comentários, compartilha o meu vídeo nas vossas redes sociais galera, por favor, até ajudem aqui o canal a crescer, para que eu traga mais conteúdo aqui para o canal, então como vocês sabem, eu hoje eu vou lá para Orlando, vou ver se eu consigo ver os caras da Brackman, vou ver se eu consigo é pá, ficar com o Edu, ver o John, o Afio, o Portugal e a galera aí toda, eu não, eu não, algo que eu vou dizer é o seguinte, vai aparecer praticamente quando você vai, tipo, quando você vai ver alguém e essa pessoa não te conhece, você tem que respeitar por vezes, eu sei, eu tenho visto muitos vídeos, talvez, de youtubers verem lá e praticamente, né, eu não vou dizer que eu não vou querer gravar a casa, conhecer ali, como é que é a casa deles e não sei o que, eu não dou a dizer isso, eu tenho aquela tendência de fazer mas tem que ser com a permissão deles, tá vendo, porque se você chegar na casa de alguém e começar já logo a gravar e não sei o que, essa pessoa vai se sentir desconfortável, tá vendo, então, evitem fazer isso, chegam lá, batem a porta, pedem aí nos caras, é pá, os caras, é pá, se deixarem a gente fazer os vídeos e não sei o que, se não deixar, é pá, eles continuam sendo humildes, tá, porque a pessoa tem que respeitar a privacidade dos outros, eu vou chegar lá, vou filmar aí o portão pra vocês verem que realmente eu cheguei lá, mas quando eu estiver na casa deles, eu não vou filmar, vou esperar que eles me deem permissão, é pá, é nóis, galera, espero que vocês gostem do vlog, é, vamos lá ver se conhecemos eu e Du, tá, então, galera, relaxa, a câmera tá agora ficando balsamada, não sei porquê, já tá limpa, pô, eles vão fazer aí a lavagem à mão, calma, eu vou sair, vou sair de não tá, mama, Merci, Michael, Mãe, né, calma, opa, calma, eu vou sair, ó, own, ó, só, eu já vi a carro na parte Na parte, olha Wex, opa, não? Vamos colocar o telefone aqui no交ariado só, não, a gente vai fazer aí, ó, isso vai ficarлатamenteom não, 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 eu não vou usar essa Essa lavagem aqui Essa aqui é praticamente automática Eles vão mesmo lavar o carro à mão É para ficar mais limpo Desculpem o som Eu vou aqui para o outro lado Para falar com vocês melhor E eu não vou usar essa lavagem aqui à mão Porque por vezes o carro não fica assim muito limpo Como vocês podem ver Eles vão lavar minha mãe à mão Para ficar melhor Como vocês podem ver os rapazes dando um toque Tem aqui a máquina onde você por vezes Coloca as cenas E a máquina começa a fazer a lavagem aí do carro Eu vou lavar minha mãe Vai ficar melhor como esse carro está ficando E aí galera, nos vemos daqui a pouco Quando o carro ficar Então galera, cheguei aqui no posto de casilinha Eu vou abaixar a Bela Ela tem combustível mas não tem assim muito Para chegar até lá a Orlando Orlando não é que perto são 3 horas de condição Então a gente tem que manter a Bela em condições Ela está limpa já Eu até vou mostrar aqui um pouco Esperem que não vou fazer assim Vocês podem ver aqui dentro Ela estava com os tapetes todos sujos E não sei o que Se quiser esse meu tapete está um pouco sujo Está limpa já Está toda bonita Toda ajeitosa Como vocês podem ver Ela estava mesmo suja Estava mesmo muito suja Vejante e não sei o que Mas ela já está sim boa Vou dar só aqui Está aí ela a brilhar Bela Aqui vai ser a Bela Galera Eu coloco sempre regular É para procurar Bela assim não é o meu motor assim Para ela estar um pouco distante aqui do que hoje Então galera Parei aqui no McDonald's Vou ver se tomo um café da manhã Espera Espera Se não qualquer Então foi mesmo isso é que eu pedi Chume de laranja Estes burritos aqui Vem com ovo E algumas coisas mais A razão pela qual é que eu pedi isso tudo É porque a viagem vai ser longa Então tem o que é para Para alimentar Porque eu não vou estar a parar assim muito E não sei o que Para me alimentar Vou parar algumas vezes sim Mas não muito Não sei quem está aqui na minha barba Desculpa Vou mostrar aqui as coordenadas da viagem Então esse é o tragédio 3 horas e 21 minutos Até lá Não é distante Mas A gente vai conseguir Tesla Motor Lex Galera Olha só para isso Começou a chover aqui do nada Eu já passei Fort Lauderdale Vim aqui agora para West Palm Beach Até tenho que diminuir um pouco aqui a velocidade Para não começar aqui a patinar E já senti assim a migração nos pneus E já começou a chover mesmo galera A viagem estava tão boa Mas começou aqui a chover Então tenho que andar aqui para pagar Para não ter aqui um acidente Ou algo do gênero Mas é pá A viagem continua galera O meu destino é Orlando Já vamos continuar aqui Nas calmas devagar Para não ter nenhum acidente aqui Já é nós Como vocês podem ver aqui Mas vai parar já de chover Como vocês podem ver galera A chuva parou É pá E laveu o Zugal Laveu a Isabela Deixei ela toda limpa Como vocês viram aí Mas é pá Ela já está suja por fora Mas por dentro ainda continua É pá Por dentro está tudo limpo E há uma gotas aí Eu queria escutar um future E há onde vemos então Com a gente É pá E ver aí em Jacksonville Vamos passar aqui West Palm Beach É nós família Aí está Vamos ver Aí está Vai on Vaya 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 Então família, já passei Júpiter, estamos a duas horas aí de Orlando. Vamos continuar aqui para a viagem, é um monte de mata, vejam só, acho que aqui chove muito, estou na zona tropical da família, como vocês podem ver aí no telefone, duas horas e acho que dois minutos, e é nós família, parou de chover, ainda estou aqui o parque, mas eu digo, escuro aí. Galera, aí família, estou a parar aqui com, é pá, mais uma chuva, mas é pá, a gente vai continuar mesmo, já estamos aqui perto, quer dizer, perto, perto não, né, mas, e a metade do caminho já completamos, mas é pá, essa já é a segunda vez que chove, só que dessa vez está a ser pior, vocês podem ver aí, está a chover muito mesmo, mas é pá, a gente vai continuar, até lá, talvez em Orlando esteja um clima melhor, já, a gente vai continuar isso aí. Olha, tem um carro aí que me acidentou, ei, 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 ei quando chove assim e a estrada fica assim muito molhada se você tiver a via 60 80 e é para os pneus não forem assim a todo o terreno a ver você pode é para pode escolher o risco é deslizar um pouco deslizei um pouco mas controlei família tá tudo bem tá é nós vamos continuar aqui a viagem então galera tô a 45 minutos aqui da orlando vocês podem ver aí tá aqui um cora black é para não parar por que não ficar cansado só aguentar aqui a viagem eu vou fazer um problema até logo deixa eu fazer um problema oi a voz do cara que você tem que fazer um problema vermelha em talvez veja como é que as coisas são tr itais eu vou te dar pra falar eu não eu não eu não eu não eu não eu não Galera estamos aproximados de aqui, está um minuto Estão fazendo a curva Entrar e pedir permissão para entrar no condomínio As pessoas podem ver aqui Estamos aqui perto É aí, está aí, The Batman Por causa dessa que está aí, manabela Vou pedir aqui para entrar Eu acho que tenho que entrar do outro lado Porque esse portão aqui não está abrindo Desculpa Angerson Eu acho que tenho que entrar do outro lado mesmo Porque é para esse portão Onde está abrindo, também não tem ninguém aí Não sei como é que a gente vai entrar Não sei como é que a gente vai entrar A casa deles está aí E essa que está aí Está aí na ponta Mas e agora não sei como é que a pessoa vai entrar aqui Então galera Olha eu tenho mais notícias Olha Todo mundo praticamente foi para a escola de inglês Eu não sabia que eles Aqueles Aqueles sábados eles tinham aí o curso de inglês Mas quase todo Quase praticamente o dia inteiro Então o que eu vou fazer Eu vou ver se fica aqui um pouco Algo do gênero Epa, depois a Depois a gente vai ver aí Se por volta das 6 ou 7 Ainda dá para ver aí o Edu Ou qualquer coisa, tá? Ai Vindo um mau dia Eu não sabia Senão a gente é pá Eu soubesse disse Eu iria vir amanhã Mas voltar mais para amanhã nessa hora E voltar não Vai ser uma perda de tempo Então a gente vai ficar suja aqui Esperar que eles apareçam aí Se aparecerem E aí vamos ver o que podemos fazer Tá? Ai galera Epa Vou esperar que eles venham Como eu vos disse O John está dormindo O Gaba estava aí Ele me atendeu O Gaba é que me abriu a porta Que abriu a porta aí Eu conversei com ele E disse não é pá Todo mundo foi na escola Como eu já vos expliquei Eu estou aqui num polo tropical Vou ver se comerem um franguinho aí Com arroz Almoço, relaxa um pouco E depois a gente Vai ver o que vai fazer, tá? Epa Porque eles não estão aí Então não tem como a gente Deixa ver Está aqui um sol danado, ó Só se não é que é bela Mal sancionada Mas Como vocês podem ver aqui Eu já estou aí Vou deixar assim mesmo Que pai e mãe E a polo tropical está aí E nem o frango Hum É pá, não vou desistir Eu não estou daqui sem eles verem Porque eu já vim aqui Foi fácil sair aí de Miami E vir até aqui Orlando Três horas de condição É, mas a gente vai lhes ver Mas a gente vai lhes ver, tá? Vou aqui na... Comendo aqui um pouco Colachão Talvez já é uma Yama De competição Então galera, isso aí foi o que eu Encomendei praticamente Um franguinho com feijão Batata Comida que eu amo Pai é pá Comida brasileira Galera, acabei de comer aqui Ah Vou ver se volto lá na mansão E para pelo menos Desculpa, se eu olhei para aí Para o outro lado Vou voltar lá na mansão Vou ver se pelo menos O Jonah ainda Acorda E a gente fica um pouco O Jonah Até que o outro só Aí da Beckman volta Minha bebê está aqui Toda limpa Pode aguentar a viagem Tem que lá baixar Aqui ela galera Bela Traxinha aqui na Bela Vamos Vamos Ah galera, agora o portão Agora o portão não abre Porque aquele portão Que eu tinha entrado do outro lado Estava aberto Agora esse aqui não quero abrir Não sei se está estragado Só pode se abrir quando Eles aí mexem na Quando você toca a campainha Ou algo do género Mas é pá, a gente vai esperar mesmo Porque eu já vim Eu não vou mais Ir para Miami assim Sem eles verem Já estou aqui Porque eu não vou mais pegar Sair de lado novo Para vir para aqui É pá, como eles vão vir por volta das Das 5 ou 6 da tarde É pá, mais 2 horas A gente pode esperar Vamos dormir aqui um pouco Eu vou ficar mesmo aqui Vou ficar mesmo aqui a esperar É pá, eu quero conhecer tanto o Edu E aí a família E os outros É pá, o John está em casa Só que é pá Ele talvez já deve ter acordado Só que é pá Ele talvez já deve ter acordado Eu não posso estar aqui a buzinar aqui A fazer muito barulho Senão é pá, eles Já vão se sentir incomodados Então vou esperar mesmo aqui Talvez um deles apareça aí Buzina, um gajo de acordo E eles abrem o portão E a galera Estou mesmo aqui no carro Vou pausar mesmo aqui Relaxando, não sei o que Lhes vemos daqui a pouco, tá galera? Então Gustavo Olha, estou aqui com o Com o famoso John Dogg Mano, salve aí É pá, Gustavo É pá, Gustavo Fiz aí a missão Você pediu É pá, um salve aqui do John Tá, Gustavo? É nóis O Edu chegou agora aí A água favorece Olha, galera Estamos aqui com o grande Edu Olha, o Edu foi tão humilde comigo Deixou-me aqui fazer a gravação com ele O Portuga já entrou Não deu pra gravar com o Portuga Ele pensou o Portuga Mas é... Mas o Portuga talvez venha aí O Afri não tá aqui Olha... Olha a Panamera É do Edu Tá ali É do vizinho, filho É do vizinho, né? Dá um dor no coração que ele passa Edu, por que você não compra outra Panamera então? É caro Só que a Maserati É pá, o Maserati também tá bom Mas temes que comprar outra Panamera, Edu? Ah, eu pensei Eu vou pegar um carro que tipo Não é igual do Brasil Aí me arrependi Tinhas que comprar Panamera, Edu Porque Panamera É pá, aquilo que nós sabemos E agora Edu Nós temos saudades dos Daily Vlogs, Edu Temos saudades Eu postei hoje, Will Postaste um? Eu vou ver Não, porque a maior parte deles Que eu ver os jogos É que eu viajar Mas quando eu viajo Não tem como Porque vai pra gravar um vlog E leva o dia todo Mas estamos aqui com o grande Edu, tá? É pá Vamos ver se o Áfria ou a Portuga Depois vem aqui Conseguimos gravar com eles, tá galera? Daqui a pouco Isso E aí Edu Então É pá Então galera O Edu me permitiu fazer o vídeo aqui na mansão Tá aqui a Maserati dele Esse brinquedo que tá aqui Como vocês podem ver Essa é a Maserati aqui do Edu Tem ali também Tem ali também o Bananinha aí do Do Afrin Tem também aí o Campo de Tem aí o campo de Acho que é de futebol Eles me permitiram gravar aqui, tá galera? Eu não tô aqui ó A gravar sem permissão Tá aí a piscina Por vezes onde eles fazem os vídeos e não sei o que Ali é o campo de Portuga É, como vocês podem ver aí Vamos ver se o Portuga ainda vem aqui Daqui a pouco eu vou pra casa Vou pra Miami E aí E aí Pá O Edu me deixou gravar aqui E aí E aí Tirámos aí algumas fotos Depois eu posto E aí E aí Tá aí a mansão Só que eu não vou entrar Não vou Tá precisando de banheiro Olha Estamos aqui com o Portuga galera E aí rapaziada Grande Portuga é pá Eles deles são aqui pá Boas pessoas de humildade Deixando gravar aqui na mansão É pá Portuga veio aqui dar um salve aí pra galera E é nóis galera Muito obrigado, tá? Olha, parece que é o Afrin, não? É, é o Afrin É o Afrin que chegou aí? É, ele gosta de chegar Sempre causando, né? Ó, o Afrin chegou aí do posto E esse carro é de quem? É do John O John tá sem carro O carro dele quebrou aí Quebrou, né? Aí ele tá com esse carro Porque normalmente quando você pega carro aqui A própria concessionária te fornece outro carro Pra você não ficar sem Pelo menos aqui É isso, no Brasil não Não, você tem que... Olha o Afrin acelerado aí galera Olha o Afrin Vamos ver aqui o Afrin Cuidado que é meio barulho O Afrin chegou aqui Ele tá sozinho? Galera, o Afrin chegou aqui do posto Ó, de liderão, esse é o mano Ô louco, você trouxe pra nós aí? O Afrin chegou acelerando aqui Comida Tá, beleza? Beleza irmão Que boa O papo chegou aqui, derda Porsche É pra todos os caras da Breckman aí aqui reunidos Então galera, conheci o pessoal aí da Breckman É pá, agora vou-me colocar aí na estrada Porque são três horas aí pra Miami, ó pá Gente boa, é pá, o Portuga ficou um pouco comigo, conversámos Ah, o Edu, conversámos aí tudo muito mais É pá, foi tudo, foi tudo de bom Tá, e... O Afrin também, vocês vão ver o Afrin aí no vídeo E ah, foi tudo fixe aí E ah família, nos vemos então quando nós chegamos aí, tá? Em Miami Galera Depois de três horas finalmente cheguei E não não cheguei a casa, simplesmente é pá Cheguei aqui na... E ah, no caminho aqui pra ir pra minha casa, na minha rua E ah é pá, foi um dia sensacional aí com o rapaziada aí da Breckman E ah, eu espero que vocês é pá, gostem do vídeo aí Não foi fácil Depois quando chegar a casa eu vos dou mais tarde, tá? Porque eu ainda estou aqui a conduzir Então não dá pra... pra conduzir e... E ficar aqui a falar com vocês, tá? Galera... Desculpem se o vlog saiu tarde, tá? É que olha, foi... foi cansativo Porque eu tive que conduzir três horas daqui de Miami Pra ir pra Orlando Mas foi uma experiência muito boa, é pá A Breckman me recebeu muito bem Só não deu pra filmar dentro de casa Porque eu conversei com o Edu O Edu não... Ele não... É pá, ele não teve nenhum problema Mas ele também estava preocupado aí com os outros Né? Membros aí da casa Eu respeitei isso, disse no Edu, não faz mal Ele disse, olha, se quiser filmar fora É pá, filma uns carros, faz o que você Bem entender Mas é pá Esse é o vlog Espero que gostem Deixem comentários Deixem likes Ajudem a divulgarem o canal, família Para o canal cresça E eu trago mais conteúdos aqui pra vocês Esse foi o vlog aí visitando a Breckman E... É pá Ficamos por aqui, tá? Nos vemos no próximo vlog, galera Tchau, tchau, tchau